Colisão violenta na MT-220 deixou vários feridos, Gafela. Cinco feridos nessa ocorrência MT-220 aqui no município de Sinop. Uma colisão violenta registrada neste domingo envolvendo um veículo Saveiro e um Fiat Siena na MT-220. O acidente resultou em cinco pessoas que ficaram feridas, gerando também uma operação de resgate envolvendo a concessionária responsável pela rodovia e equipes do Corpo de Bombeiros. Segundo as informações repassadas, a colisão ocorreu sob condições climáticas adversas, com chuvas no momento do acidente. O Fiat Siena transportava dois adultos e duas crianças, enquanto na Saveiro estava apenas o condutor do veículo. Todos os envolvidos foram resgatados e encaminhados ao hospital regional. A dinâmica do acidente ainda continua sendo apurada pelas autoridades competentes. O Fiat Siena ficou com bastante avarias, bem como a Saveiro, que também saiu da pista. Com o resultado desse acidente, parte da pista precisou ser interditada para facilitar o atendimento às vítimas e permitir as investigações iniciais. A Ambulância de Resgate da Via Brasil fez o socorro de duas vítimas, enquanto o Corpo de Bombeiros resgatou três pessoas com duas unidades. Gente, a pancada foi forte, repara que danos, materiais gigantes. Pista molhada, Lobo, requer um cuidado especial. É, a pista corregadia, o condutor do veículo ou a condutora tem que ter a tensão redobrada. Olha a situação que ficaram esses dois automóveis. Ainda bem, pela pancada, pela violência, pelo estrago, até que, graças a Deus, ninguém acabou tendo a vida ceifada. Ainda bem, graças a Deus. Mas o estado crítico foi encaminhado para o hospital, duas vítimas, né, Rafael, conforme você disse, e a gente vai aguardando para atualizar o estado de saúde delas agora, que a pancada foi forte, foi gigante. Uma pancada lateral, um outro veículo com a frente totalmente danificada. Polícia no local e a gente agradece, portanto, o Fernando Itamir, que são imagens bem recentes de quando a colisão aconteceu, ou seja, significa que ele chegou bem cedo lá no recinto, onde ocorre esta batida, para retirar as imagens que foram, que estão sendo exibidas na nossa live. Você pode correr lá no nosso Facebook e já acompanhar essas imagens e o trabalho por parte da Via Sul, né, que fez todo o atendimento ali na BR, na MT 220, MT que liga Sinop ao município de Juar. Essas são as informações, qualquer novidade, a gente vai trazer para vocês aqui no Jornal Integração e também estará à disposição, caso aconteça isso durante o dia, no portal 93.com.br.